Música Gente, é muito show de bola Os olavetes, todos eles Tão que nem urubu no difuntão Olavo, morto O demônio já se apossou dos restos da alma dele As bactérias já estão comendo o corpo dele E os urubus, os olavetes urubus estão todos em cima Por quê? Olha, vocês não vão... Não, não, eu vou... Vocês têm água aí? Estão sentados? Sentem Peguem copo d'água com açúcar Porque esta... Vocês vão começar a ter um xilique É um xilique de riso E isto vai provar o que sempre foi Esta porcaria de terraplanismo do Olavo Não, é sério O que eu vou falar pra vocês é sério Os olavetes estão se organizando Para um grande movimento Para pressionar a igreja católica A canonizar o Olavo O Olavo vai ser um santo O santo asno O santo asno A pessoa mais burra que nós já tivemos O cara era tão burro que ele... Meu Deus Estou falando sério Estou falando sério E ao final do vídeo Eu vou contar pra vocês O que... Eu consultei alguns dos meus passarinhos ligados à igreja E aí eu vou contar pra vocês Como é que está funcionando o negócio Mas antes aqui Já que... O santo tem que fazer milagre Tem que comprovar milagres Então aqui eu fiz alguns Das possibilidades de tentativa de milagre Que o Olavo tentou E vocês podem em casa de vocês também Fornecer outros Então há aqui A primeira tentativa de milagre Do Olavo Foi quando ele tentou Operar espiritualmente A fimose Do Bananinha E... Não deu certo o milagre A segunda tentativa de milagre Foi que o Olavo Foi procurado pelo Aristides Pra curar o Aristides De uma doença venérea Pega Por conta do ânus do bozo E também foi uma operação espiritual Também não... Não deu certo Depois teve... Ah, bom Esse milagre aqui Foi tentado durante Três ou quatro anos Que é fazer o bozo Ter uma ereção Mas... Esse milagre Esse milagre Infelizmente Foi posto Na hora da... Da oração Que o Olavo Ia realizar o milagre Então foi falado assim Era o segundo casamento do... Era o segundo casamento do bozo Então foi falado Olha, nós queremos que A Ana Cristina do Vale Que é o nome dela Ela ganhe esta noite Um homem com ereção E aí ela ganhou o bombeiro Ela ganhou o bombeiro O segurança O leiteiro Ganhou vários Homens com ereção Mas... Não Não o bozo Então também Esse milagre também O milagre ocorreu Mas endereçado Pro lado errado Não sei se vai valer Na canonização Aí o... Tem esse milagre também Que foi a tentativa Do... Do Olavo De convencer as pessoas De que o Newton Da lei da gravitação Universal Era um idiota Também não funcionou As pessoas continuaram Estudando o Newton Bom Agora tem um milagre Que esse De fato Ele... Foram várias tentativas E só ficamos sabendo Que não funcionou agora Que foi o milagre De tentar mostrar Para a população Que o fumo Não fazia mal E o... A besta morreu Com a efisema Morreu tudo estupiado Bom Agora Por fim Tem um milagre E esse aí Né? Esse aí também Não foi realizado Por quê? Mas aí foi Esse não era um milagre Era uma promessa E um santo Que não cumpre Seus deveres Seus... Né? Não pode ser santo É que o... O... O Olavo Havia prometido Chupar o pau Do... É... Do Caetano Veloso E morreu Sem pagar o Caetano E sem chupar O pau do Caetano Que a gente saiba Né? Então são... Todo... Você vê como... Não pode ser canonizado Porque Os milagres Que ele tentou Não foram realizados Vocês podem Inclusive Procurar Outros milagres Agora eu vou contar Pra vocês Essa história Gente Essa história É a história Da... Da... Do tipo De coisa Que era aceita Do... 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 Do tipo De coisa Que é o bolsonarismo Por trás Dessa história Toda gente Da tal Da canonização Que é verdade Começou já Um movimento Que já está Correndo Porque eu fui Me... Né? Conversei com algumas Pessoas da igreja E já começou O que? Uma passadinha De chapéu Ou seja Tem gente Da própria igreja Né? Da Opus Dei Aquelas setores Bem reacionários Que inclusive Né? Que estão Pegando dinheiro Em nome Desta causa Dizendo que precisa Contratar advogado Precisa contratar Propagandista Precisa fazer marketing Precisa fazer reuniões E que vai envolver Muito dinheiro A... 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 Periquito Esse pessoal Tá pensando Em pegar dinheiro Dos empresários E o primeiro Que eles escolheram É o periquitão O periquito verde O véio da Havan Eles querem tomar O dinheiro do véio da Havan Gente Ladrão Que roua ladrão Tem 100 anos De perdão É isso Olha que Que coisa Que coisa Que coisa Gente Olha Agora Uma coisa É certa Uma coisa É certa O Olavo Ele era burro Pra caramba É uma figura Mais burra Que eu já encontrei Na internet Nunca encontrei Nada tão burro Que nem ele Ele era Besta Ele era Tonto Tanto é que As pessoas Gozavam nele O tempo todo Mas o mais Interessante É que Tem gente Tão besta A ponto De agora Existir Esses espertalhões Que vão pegar Dinheiro Pra fazer O movimento De canonização E já estão pegando E já estão pegando Por quê? Porque um dos passarinhos Que me informou E que é Da igreja Aliás É um alto escalão Da igreja Ele disse Que já foi procurado E que Colegas dele Da direita Da igreja Meteram a mão No talão Talão do cheque Talão do cheque Nada Meteram a mão No Pix Beltaram o Pix Na conta De Olavete Que está organizando Isso É mole É mole Gente do céu O pecado O pecado Mora abaixo Do Equador Mesmo É isso Gente Daqui a pouco A gente volta Mora abaixo Mora abaixo Mora abaixo Obrigado.